Bom, em primeiro lugar, um grande abraço para todos vocês, todos os nossos telespectadores. Satisfação enorme que eu posso estar aqui com vocês. Celso, obrigado. Cara, essa ideia vem de um amigo meu, um parceiro nosso, chama Celso também. Ele é do São Paulo, a capital. Mas foi lá em Cotia, onde ele me convidou para fazer uma brincadeira dentro do rodeio, onde a moto corre com a cavalo. Eu lembro que eu narrei corridas suas no Supercross, já com você aqui no Brasil, representando uma equipe. Exatamente, eu venho para o Brasil representando a Honda, motocicletas e a Hollywood Cigarro, Social Cruise. Mas uma final de semana eu tinha vaga, aí meu amigo Celso, que também mexe com corridas jet-ski, ele me chamou, vem aqui nesse negócio, um rodeio, eu acho que ele falou, e vamos fazer uma brincadeira. Só Deus sabe, Deus em cima de tudo, ele sabe que aquele dia precisava acontecer para eu estar aqui hoje. São quantos anos de carreira? De motociclismo? De motociclismo. Trinta e quatro. Trinta e quatro. E com o show Gene Fireball Animal nas arenas, quantos anos? Acho que alguns 22 anos que eu tenho no Brasil e por aí, 23 anos do Brasil, 21 anos fazendo shows nos rodeios. Eu sei que é uma profissão de extremo risco, requer extrema coragem e tem que ter dom, tem que nascer para fazer isso. Gostaria que você comentasse qual foi o momento mais crítico da tua carreira, eu sei que você já sofreu vários acidentes, teve várias fraturas pelo corpo, mas qual foi o momento mais crítico, assim, que mais te abalou na tua carreira? O mais crítico foi quando eu quebrei a coluna, lá na cidade de Boborema, quebrei a terceira e a quarta vértebra, e eles não sabiam se eu ia realmente voltar a andar novamente. Mas, ah, Deus, Deus é muito grande. E eu precisava de um milagre, mas graças a Deus, com tudo que eu tenho passado, eu me encontro com vocês hoje de noite aqui em Bras Norte, e com todos vocês, show de bola, show de bola. Ok, Gilmaro Brasil, aí foi um pequeno bate-papo com Gene Fireball, ele que já ganhou o troféu Arena de Ouro, que é a premiação máxima para um profissional de rodeio. E a gente volta no próximo programa, trazendo mais novidades no Momento Rodeio Show com Celso Russo. Vai, Gilmaro Brasil! Você curtiu o Momento Rodeio Show? Um abraço a todos vocês do mundo do rodeio. Nosso muito obrigado a todos pela audiência. Vamos deixando um abraço a todos. E agora eu deixo belas canções para vocês, deste novo cantor que vem conquistando corações em todo o Brasil. E logo, logo, o seu primeiro DVD estará nas lojas. Foi uma bela gravação no último dia 24 de agosto, em Cunha Porã, Santa Catarina. Estou falando do cantor Marcelo San, que vai cantar para vocês agora. Eu me despeço. Um abraço a todos. Fique com o Marcelo San e até o próximo programa. As vezes, a distância e a saudade mostram pra gente coisas que só o coração entende. Você não pode imaginar o vazio sem você aqui. Solidão é um deserto, tá difícil de dormir. A gente aprende a dar valor num sorriso, num sorriso, num simples olhar. Te amo tanto, meu amor. A distância me fez enxergar. Tava um mundo pra estar perto de você. Um segundo é uma vida sem te ver. Tô contando os minutos pra chegar. Tô contando os minutos pra chegar. Minha metade, o seu homem tá morrendo de saudade. Tava um mundo pra chegar. Tava um mundo pra estar perto de você. Um segundo é uma vida sem te ver. Tava um mundo pra estar perto de você. Tava um mundo pra estar perto de você. Tava um mundo pra chegar. Minha metade, o seu homem tá morrendo de saudade É você que me completa, o meu rumo, o meu farol, a porta aberta É você, minha metade, o seu homem tá morrendo de saudade Se o meu mundo não fosse assim, o avesso do seu E a razão explicasse o que aconteceu Como dois opostos podem se juntar Como nós podemos nos apaixonar Mas é melhor assim, você sem mim, eu sem você Sei que vai doer, vou sofrer, não tem jeito Podemos sentar sol e lua no mesmo Sempre vão se ver, mas jamais vão se tocar Uma saída pelo menos nessa vida pra nós dois Esse amor não tem começo, não tem meio e nem depois Como dois opostos podem se juntar Como nós podemos nos apaixonar Mas é melhor assim, você sem mim, eu sem você Sei que vai doer, vou sofrer, não tem jeito Podemos sentar sol e lua no mesmo Sempre vão se ver, mas jamais vão se tocar Mas é melhor assim, você sem você Mas é melhor assim, você sem mim, eu sem você Sei que vai doer, vou sofrer, não tem jeito Podemos sentar sol e lua no mesmo Sempre vão se ver, mas jamais vão se tocar Ainda não tem jeito, você sem mim, eu sem você Eu sei que vai doer, mas jamais vão se tocar É como o sol, nosso amor Que aquece e dá vida pra nós É como o vento, nosso amor Nos leva sem direção Faz acontecer, faz modificar Tudo sempre pode mudar Faz anoitecer, faz clarear Faz nossa vida se movimentar Nosso amor Eu e você, do paraíso Vivendo uma louca paixão Nosso amor é tão bonito Verdadeiro e sem ilusão Nosso amor Quanto amor Faz acontecer, faz modificar Tudo sempre pode mudar Faz anoitecer, faz clarear Faz nossa vida se movimentar Nosso amor Eu e você, do paraíso Vivendo uma louca paixão Nosso amor é tão bonito Verdadeiro e sem ilusão Nosso amor, quanto amor Nosso amor é tão bonito Verdadeiro e sem ilusão Nosso amor, quanto amor Eu e você, do paraíso 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 Obrigado.